Foi identificado o corpo encontrado ontem pela manhã, lembra? Na Baitoso Santos. A vítima é Jônata Mourentino dos Santos. Ele teria sido alvo de disparos de armas de fogo. O corpo de Jônata foi avistado por passageiros de avançinhas que faziam a travessia Salvador Mar Grande. Logo depois, o corpo de Mumbelos fez a retirada do mar. O corpo foi encaminhado para o DPT, o Departamento de Polícia Técnica, para identificação e demais procedimentos. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que busca esclarecer a autoria e motivação do crime. E aquela história, teu disco de denúncia, caso você tenha alguma informação, não tem nem que pensar duas vezes, ajuda muito a polícia. É muito 190. Olha, esse disco de denúncia ajuda demais a polícia. O próprio secretário já falou aqui várias vezes, Jerônimo Rodrigues, enfim, sempre ajudou, desde o Vagre, o Rui Costa, todos eles sempre pedem aqui que a gente passe para vocês no telefone, porque a gente, juntos aí com a polícia, é claro, ajuda no combate à bandidagem.